Ryumei Sukuna planejou cada passo no campo de batalha para que pudesse enfrentar Riguruma e ter acesso à espada do carrasco. Mas, qual que são as intenções de Sukuna para Riguruma e essa espada? Quer saber mais a respeito? Vem comigo nesse vídeo que eu te explico tudo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje, para conversar com vocês, qual é o motivo de Sukuna ter manipulado todo o campo de batalha para poder ver a espada do carrasco e ter acesso a essa técnica tão apelona? Será que Sukuna está querendo a espada para ele? Será que tem como ele pôr as mãos nessa espada sem receber a pena de morte? Vamos ver, vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, larga o like aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Galera, é muito importante dar essa moral, dar essa força para o seu amigo Tô Nerd. Caso você já seja inscrito, confere se não foi desinscrevido pelo YouTube. Nem sei se existe a palavra, mas dá uma olhada aí se você está inscrito ainda, porque o YouTube tirou muitas inscrições da galera aqui nesses últimos meses. Beleza? E agora, sem mais enrolação, bora saber o que o Sukuna quer com a espada do carrasco. Galera, no capítulo 244 e 245 nós percebemos que sim, infelizmente, Sukuna manipulou tudo no campo de batalha para que Hikuruma viesse contra ele e usasse a sua expansão de domínio e assim o condenasse à morte. Por mais que pareça loucura para a gente e por mais que pareça também uma afronta do Rei das Maldições, ele planejou passo a passo para que isso acontecesse e deixou que coisas acontecessem contra ele para que ele chegasse a ter acesso à espada do carrasco. Por que eu digo isso que ele deixou? Ele viu e conheceu todas as regras da técnica do Hikuruma, da expansão de domínio, lá dentro do corpo do Itadori, no primeiro embate entre Hikuruma e Itadori, lá em Tóquio 2, galera. E por conta disso, ele já sabia, já decifrou toda a técnica e expansão de domínio do próprio Hikuruma e as leis que seriam aplicadas pelo Shikigami. E sabendo disso, compreendendo completamente a técnica, assim que terminou a batalha contra Satoru Gojo, ele pediu para que Uraume entregasse a Kamutoki para ele. Coisa que nós não entendemos na hora, por que cara? Por que ele precisa de uma arma se ele estava passando o serói em todo mundo no puro taijutsu, não é verdade? Mas então, no capítulo 245, nós tivemos ali a resposta, pois ao receber o confisco da sua técnica inata, o que foi confiscado foi a sua arma amaldiçoada, que provavelmente possui uma técnica também imbuída nela, assim como outras armas de grau especial. E Sukuna já sabia disso desde o início, galera, e planejou passo a passo para que isso acontecesse. E ele deixou o ser pego pela expansão de domínio para que sim, ele fosse condenado à sentença de morte também. E assim o Hikuruma tivesse acesso à espada do Carrasco, uma espada que lá em Tóquio 2 foi explicado pra gente pelo narrador, que é o próprio autor da obra, que é tão poderosa que apenas um toque dessa espada tira a vida de qualquer personagem. Essa Torugojo morre, a Sukuna morre, a divindade do mundo de Jutsu morre também, um único toque é suficiente para exterminar o adversário de Hikuruma. Olha o absurdo que é essa espada. Pra mim, galera, no ranking das armas amaldiçoadas do mundo de Jutsu Kaisen, essa espada do Carrasco leva o primeiro lugar acima até mesmo da lança invertida do céu. Pois destruir qualquer um com apenas um toque, imagina essa espada na mão de um espadachim casca grossa, meu amigo. É game over pra qualquer pessoa, beleza? Até me cobra aqui que eu tenho que fazer um ranking das armas de grau especial mais poderosas do mundo de Jujutsu, beleza? Isso já foi um spoiler pra vocês nesse vídeo aí. Mas continuando, Hikuruma então consegue essa espada depois da sentença de morte de Sukuna, e então Sukuna fica empolgado ao ver essa arma nas mãos do xamã. Mas confirmando que todos nós pensávamos não tem como Sukuna ir lá e tocar a espada, pegar a espada pra ele. Porque se ele tocar na espada é morte, qualquer um ali que tocar, a não ser o Hikuruma, morre na hora, instantaneamente. Ou seja, a espada está totalmente coligada à técnica do xamã, não é verdade? Então o que o Sukuna quer com essa espada, você não tem como ele usá-la? Aí que eu tenho duas alternativas. Dois caminhos para o real motivo do Sukuna estar de olho nessa espada. O primeiro motivo, e mais lógico possível, é que ele veja essa espada, essa habilidade, da mesma forma que ele viu o Mugen de Satoru Gojo lá no capítulo 1 de Jujutsu Kaisen. Lá ele sentiu o poder dessa barreira intransponível, dessa armadura perfeita que cercava o corpo do nosso gatão dos olhos azuis. E então, desde ali, ele decidiu, colocou como objetivo de vida, conseguir ultrapassar essa barreira do Gojo. Conseguir descamar o xamã da sua proteção ilimitada. E assim ele conseguiu, usando como atalho ali, o próprio Shikigami Mahoraga. Então, da mesma forma que ele viu o Mugen como um desafio, pode ser que sim, Sukuna tenha visto a espada do carrasco como um desafio a ser superado. Nós percebemos que as pessoas da era de Heian, os xamãs da era de Heian, apenas queriam lutar. Vide lá o Kashimo Rajima, ele queria ter lutas, ele queria ter emoções no campo de batalha, não é verdade? Por isso que ele se entregou na luta contra Sukuna. E Sukuna não é diferente, ele busca desafios, ele busca evoluir cada vez mais, lutando contra coisas, habilidades e pessoas que possam dar alguma dificuldade, algum risco real para que ele evolua. Esse é o diferencial do Rei das Maldições. Então, não acho loucura pensar que ele veja a espada do carrasco como um desafio a ser superado. Ou seja, ser tocado pela espada e não morrer. Olha só que arriscado que o Sukuna está querendo fazer, hein? Ele quer decifrar a técnica para poder dominá-la. Olha que absurdo. A segunda alternativa, galera, vai de encontro ao que o Sukuna fez através do Mahoraga. Ele fez com que o Mahoraga se adaptasse e criasse um corte que corta mundos, que corta a realidade. Para que assim ele conseguisse replicar esse ataque com a sua própria técnica inata. E ele conseguiu isso sendo um maestro que é no uso da energia e no conhecimento das maldições do mundo de Jujutsu Kaisen. Então, da mesma forma que ele assimilou a habilidade que ele viu ali o Mahoraga usando, pode ser que ele queira observar mais atentamente a habilidade, a técnica da espada do carrasco. E assim, então, replicar essa habilidade com a sua própria técnica inata. Imagina isso, meu amigo. Impossível, não é? O Sukuna já provou por A mais B que apenas observando as técnicas dos seus adversários, ele consegue imitá-las no mesmo momento durante o fervor da batalha. Foi assim com o Jogol, foi assim também com a técnica das 10 sombras e foi assim com o corte que corta dimensões. Então, impossível ele assimilar essa técnica, aprender a usar uma técnica igual, semelhante à espada do carrasco, não é possível. Mas na minha humilde opinião, isso não vai acontecer. Isso aqui é uma das opções que menos tem chance de acontecer na obra, tá galera? Mais possível é. E temos, eu falei que era duas, né? Mas temos um terceiro caminho também, galera. E esse é bem interessante. Eu ouvi algumas pessoas aqui nos comentários dando uma teoria bem interessante para o Sukuna, levando em consideração a criação das armas de grau especial no mundo de Jujutsu Kaisen. Eu vou explicar pra vocês essa teoria, não é minha, é da galera aqui do canal, dos meus irmãos e irmãs que são mais loucos que eu e fazem umas teorias casca-grossa pra caramba. E eu, ó, tô apostando nessa teoria, nessa terceira opção aí, hein? A teoria fala sobre a criação de armas de grau especial que tem em sua composição a alma do xamã que criou essa espada. Veja bem, a Mai, por exemplo, a irmã da Maki, ela não era uma xamã extremamente talentosa, extremamente poderosa. Ela só conseguia criar uma bala usando a energia reservada de um dia inteiro. Então isso, pô, não sai muita diferença, não é verdade? Mas quando ela entregou a sua vida para dar a restrição celestial completa para a Maki, ela conseguiu criar com isso uma espada, a espada devoradora de almas, uma espada de grau especial que corta a alma de qualquer coisa que ela toque. Isso por si só já é impressionante, galera. Mas uma coisa bem interessante que as pessoas, ó, puxaram a minha orelha que eu não tinha percebido, é que essa espada devoradora de almas já existia e foi recriada pela Mai. E quem tinha essa arma era o próprio Toji Fushiguro. Eu percebi que ele tinha a mesma espada, é a mesma espada, a espada do Toji. E a espada da Maki é a mesma, é a devoradora de almas, certo? Eu tinha percebido isso, mas eu achei que seria uma arma diferente, não é verdade? Apenas igual, assim, no seu aspecto, mas diferente. Mas então a galera falou, tô nerd, presta atenção, a Mai recriou a devoradora de almas, dando a sua alma em troca dessa arma de grau especial. E isso faz total sentido, galera. Ela não criou, ela recriou. A mesma coisa também se aplica a Iorozu. Essa sim, é uma xamã extremamente poderosa e talentosa com a técnica de construção. A gente viu a batalha dela contra o Sukuna e a bicha é braba pra caramba, galera. Mas mesmo assim, a técnica dela era limitada a criar armas normais, de grau normal. Ela não conseguia criar armas de grau especial. Mas após a luta contra a Sukuna, entregando a sua alma ao rei das maldições, ela consegue recriar a Kamutoke, galera. Por que eu digo recriar? Porque essa arma foi mostrada pra gente naquele flashback, nas mãos de Sukuna da era de rei. Ou seja, essa arma já existia, já era de Sukuna. Aconteceu alguma coisa, se perdeu ali nos milênios que se passaram. E então a Iorozu, com a sua alma, recriou essa arma para a Sukuna. E por que eu expliquei esses dois casos pra você? É para que você entenda que xamãs, quando aplicam a alma e toda a sua energia amaldiçoada na criação de uma arma, eles conseguem recriar armas extremamente poderosas, grau especial, que existiram no passado de Jujutsu Kaisen. E quem no mundo de Jujutsu Kaisen controla almas à torto e direito? Tem um controle absurdo sobre as almas, sobre a sua própria e sobre a alma de outra pessoa também. Exatamente, o rei das maldições, rei homem Sukuna. Ele mostrou pra gente um conhecimento enorme em manipulação de almas, tanto a sua como almas de outras pessoas. Ele tem esse conhecimento, ele consegue manipular almas. Então ele poderia sim pegar a alma de Riguruma após a batalha deles e recriar a espada do carrasco, galera. E colocá-la no seu arsenal de armas Jujutsu. Lembra? O Sukuna era visto com duas armas. Era Kamutoke e o desmantelador Jinwoo, que é aquela lança parecendo o tridente ali na ponta. Pode ser que esse desmantelador Jinwoo tinha a mesma habilidade da espada do carrasco e foi perdida ali no fluxo temporal de Jujutsu Kaisen. E agora o Sukuna pode sacrificar Riguruma para reconstruir, para reaver a sua arma mais uma vez. Galera do céu! Eu, na hora que eu li a teoria da galera aqui, não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que concordaram com essa teoria. Eu falei, meu Deus do céu, será? Será que Sukuna pode construir armas amaldiçoadas? Reconstruir, né? Reconstruir armas amaldiçoadas com a alma de Riguruma? Esse desmantelador Jinwoo, essa lança tridente, casca grossa, pode ser ali recriada com a alma desse xamã? É, meu amigo, parece que o negócio pode ser feito e quem melhor que Sukuna para concluir esse plano. Mas diz você nos comentários. Acha loucura minha? Acha loucura dos meus irmãos aqui? Ó, rapaz, não fala a mal da galera aqui, que eu pego o senha, rapaz, que negócio aí. Vem fazer parte do Fomento Nerd também. Se inscreve, ativa o sininho e também deixa like nesse vídeo. Vem fazer parte dessa família de louco, tomador de Pepsi, comendor de paçote. Mas é a família mais alegre, com certeza, aqui do YouTube inteiro. Então vem fazer parte da nossa família também, beleza? E deixa os comentários aqui embaixo que você achou dessa teoria. E não esquece, vou deixar dois vídeos na telinha final, galera. Tá muito top, vale muito a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! E é isso, esse é o fim do vídeo.